Hoje, nós estamos aqui em uma manhã que nós estamos indo para o nosso trabalho. Nós acordamos aqui, como podemos ver, ai não, são sete horas da noite. Então estamos indo dormir, é isso? Estamos indo dormir, eu acho. São sete e nove da noite. É, aqui ó, podemos ver. Provavelmente a gente vai dormir daqui a pouco. E eu fiquei um pouquinho assustada porque esse aqui é o horário que realmente é na vida real. Realmente são sete e nove da noite, então isso aí já me assustou um pouquinho. Ai, o jogo tá... Basicamente esse jogo sabe de tudo da nossa vida. Ai, que berço! Eu também tenho medo, gente, vamos ver. Olha aqui, nós temos aqui uns cubos mágicos que eu acho que a gente tentou jogar ali com eles, né, mami? E aqui no nosso notebook tá escrito, iniciar pesquisa? Sim ou não? Sim? Sim. Ai, meu Deus do céu, já tô com medo já, mami. Você tá tendo um bom dia? Sim, eu gostei muito do meu dia, gente. Tô adorando. Você tem alguma responsabilidade? Você tem muitas responsabilidades? Sim, eu tenho escola, eu tenho lição pra fazer, eu tenho muitas coisas, né, gente? Responsabilidades. Como todas as pessoas têm. Ah, olha em volta por um momento. O que que é Togo? Não sei, gente. É Togo. 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 Ai, gente, ó, olhando aqui. Ah, abri a janela, ó. Nossa, Luluca, nossa... Ai, é um tijolinho aparente da nossa casa. Não, mami, isso aqui é a vista da nossa janela. Ah, é isso aqui. Tá pro outro apartamento. Tá pro outro apartamento, exatamente, ó. Tá aberta a nossa janela. Daí se a gente abre, dá a vista pro outro, entendeu? Mas o que que a gente tá vendo aí, gente? Gente, você está familiarizado com os seus arredores? Sim, eu acho, né, mami? Parece, né, Luluca? Só não faz pergunta difícil. Você sabe onde tá? É, na nossa casa. É, na nossa casa, eu acho, né? Você já teve um ataque de pânico? Não. O que é isso? Eu vou parar esse alarme, gente. Para, alarme! Eu acho que não, gente. Ai, eu tô ficando com medo já das perguntas. Você se encontra questionando sua existência? Não! Eu acho... Gente, eu tô ficando com medo. Ai, esse jogo é muito doido, mami. Você acredita que existe um deus? Sim. Ai, esse jogo é muito doido, mami. Eu tô com medo, Luluca. Chega de responder pergunta. Você tá respondendo essas perguntas por livre-arbítrio? Gente, ele tá fazendo umas perguntas pra deixar a gente com medo, né, mami? É. Eu tô percebendo isso. Sim, eu tô respondendo essas perguntas porque eu quero, gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos abrir a janela, dar uma olhada aqui em volta de novo. Mãe, por que você tá com essa cara assim? Minha mãe... Vem cá, mostramos a minha sua cara. Minha mãe tá com uma cara assim, ó. Pensativa. Você tem certeza? Sim. Sim. Eu tô respondendo porque eu quero essas perguntas. Você se sente confortável no seu quarto? Sim, óbvio, gente. É meu quarto, né? Se as luzes apagassem, você estaria com medo? Não, Luluca sim, que ela não gosta de escuro. Sim. Você já se perguntou quando vai morrer? Ai, não. Você já limpou a sua mesa? Você limpou a sua mesa ultimamente? Sim. Sim. Abra a pasta na sua mesa. Você é do Brasil! Mãe! Isso é verdade? Sim, é verdade. Eu moro no Brasil. Mãe! Você tem acesso à internet? Tenho, senão eu não conseguiria estar jogando esse jogo, né, gente? Mas vai brincar. Você tem algum inimigo? Não, eu sou uma menina da paz. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se você sumisse, de repente, alguém viria te procurar? Sim, você iria me procurar, Mãe? Ai, na hora. Você tá sozinha? Não. Não! Ai, gente. Ai, gente. Se você gritasse, alguém ouviria? Sim! A minha porta abriu. A porta abriu sozinha. A minha porta abriu. Sai daí, Mãe. Você conhece a pessoa que tá atrás de você? Ai, meu Deus. Que pessoa que tá atrás de mim? Pelo amor de Deus, que não tem alguém. Era o Vangelo, Luca. Você tá sozinho? Não! Relaxe. Tira um tempo pra relaxar. Eu tô relaxada, meu amigo. Ninguém falou que eu não tô relaxada. Você tá relaxada? Óbvio que eu tô relaxada. Claro que eu tô relaxada. Seus sentimentos são reais e não apenas programados como uma máquina? Mãe, que tipo de perguntas são essas que ele tá fazendo pra gente, mãe? Eu acho que ele tá querendo te intimidar. Existe um sentido pra vida? Sim. Eu acho que ele tá fazendo umas perguntas pra mim, meio... Você já sabe quem você é? Sim, eu sou a Luluca. Muito prazer, né? Meu nome é Luluca. Na verdade, meu nome é Luísa. Mas muita gente me conhece com Luluca. Você sabe o que tá acontecendo? Não, eu sei de tudo menos o que tá acontecendo. Eu só sei que eu entrei pra entrar nesse jogo e agora eu tô com medo dele, gente. Eu tô com bastante medo dele. Se ele dissesse a verdade sobre sua existência, você negaria na esperança de uma resposta melhor? Eu não sei. Eu acho que sim. Mãe, essas perguntas são muito malucas. Lulu, como é que ele sabe que eu não conheço? Sim, só eu mesma. Quando eu lhe faço essas perguntas, você está realmente respondendo? Sim, eu tô respondendo a verdade. Mami. Vou fechar a janela, gente. É, vai que tem alguém te observando lá. Né, pelo amor de Deus. Se você pudesse... Não, não, não. O que é isso? Se eu pudesse provar que você não é... Você ficaria chocada? Não. Não sei o que é ser incente. Ser incente. Você quer saber a verdade? Mami, você quer saber a verdade? Ser. Olhe pela sua janela. Não tem nada lá. Eu tô olhando. Olhe em volta de você. Esse quarto, esse computador, a casa ao lado. Música macabra. Ah! Meu Deus do céu! Nada disso é real. Eu fiz esse mundo. Eu fiz você. Você é uma programação, Luca. Eu tô tentando ajudar. Quê? Eu tenho tentado ajudá-lo a ver o que é agora. Não sei mais o que ele falou. Mami, eu tô ficando com medo. Eu posso finalmente te libertar. O que é isso, gente? Eu não tô entendendo o que ele tá falando. Eu tô ficando com medo. Eu tô ficando com muito medo. Ele tá falando basicamente que você não é quem você é. Acabou o jogo. Simplesmente acabou o jogo, Mami. Como assim, Luluca? Mami, faz tipo sete minutos que a gente tá jogando esse jogo. E ele falou isso pra gente e a gente saiu. A gente foi embora, Mami. Do jogo. Mami, eu fiquei com medo desse jogo. Eu também, Luluca. Será que ele te tirou do Roblox? Nunca mais você vai jogar nada? Ai, credo, Mami. Não fala isso não, menina. Pelo amor de Deus. Não, gente. Eu ainda não posso acreditar numa coisa dessas. O que é esse jogo? Como é que esse jogo sabe tudo da minha vida, Mami? Vamos mentir tudo pra ele? Vamos mentir tudo, então, agora? Vamos. Vamos mentir tudo. Não é possível que ele saiba tudo. Não. Ele é o Akinator? É, Mami? Ele é tipo o Akinator do Roblox. Ele sabe que eu sou do Brasil. Ele sabe que meu nome é Lulu. Ele sabe tudo da minha vida. Eu tô ficando com medo dele. Ele sabe até que você não gosta de escuro. Mas é porque eu respondi. Respondi que eu não gostava. Então vamos responder tudo mentira, Mami. Vamos mentir tudo agora? Vamos, Luluca. Vamos lá, que agora a gente vai fazer tudo mentira. Porque não é possível que esse jogo saiba de tudo. Vamos falar que a gente não tá tendo um bom dia. A gente tá. Mas vamos falar que não, porque a gente vai mentir tudo agora. Você tem muitas responsabilidades? Não, não. Não. Lembrando que a gente vai mentir tudo. Dá uma olhada em volta de você por um momento. Beleza. Você já tá familiar com todo o seu espaço ao redor? Eu vou falar que não, porque já que a gente tá mentindo, né? Pronto. Você sabe onde está? Não. Não faço a mínima ideia. Não, não sei. Você já teve um ataque de pânico? Você se encontra questionando sua existência? Lembrando, vamos mentir tudo. Não, não fala que não. Mami, será que muda o final se a gente mentir? Não sei, vai ver que a gente tá respondendo tudo do jeito que ele não queria. É verdade, né? Você tem certeza? Não, não tenho certeza de nada. Você se sente confortável no seu quarto? Não, claro que não. Ah, não. Se as luzes se apagassem, você ficaria com medo? Não. Não. Você ouviu esse barulho, né, mami? Eu ouvi, a porta abriu. É, a porta abriu. Bem quando ficou escuro, essa porta abriu. Não gostei disso não, hein, gente? Eu tô ficando com medo, mami. Abra a pasta na sua mesa. You are from Brazil. A mesma discurta. Isso é verdade? Não. Não, é mentira. É mentira. Sabe de onde eu sou? Não sei. Dos ETs. Dos ETs. Você tem acesso à internet? Não. 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 Você tem algum inimigo? Sim. Você, mami? Ai, meu Deus. Se você sumisse, alguém viria te procurar? Não. Você tá sozinho? Sim. Minha mãe tá aqui comigo. Ai, gente. Se você gritasse, alguém ouviria? Não. Você conhece a pessoa que está atrás de você? Que pessoa, pelo amor de Deus. É um sorridente, Lulu. Vamos falar que sim. Sim. Óbvio que a gente conhece ele. Sim. Eu tô sozinha. Relaxa. Tira um tempo para relaxar. Mamãe, você está relaxada? Muito. Eu também estou muito relaxada. Não estou. Porque na outra eu falei que sim, né? Então agora eu vou falar que não. Ou eu tinha falado que não na outra? Não sei, Lulu. Não lembro. Seus sentimentos são reais e não apenas programados como uma máquina? Não. Eles são programados como uma máquina. Que merda de você. Existe um sentido para a vida? Eu sou um robô, mami. Você já sabe quem você é? Não. Não faço ideia. Qual é meu nome mesmo, mami? É... Valéria? Valéria? Almeida. Vamos. Você sabe... Não, se eu te contasse a verdade sobre a sua existência, você negaria na esperança de uma resposta melhor? Não. Ah, vai aceitar tudo uma boa, né? É. Tudo? Não. 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 Por que eu pergunto essas respostas? Você está realmente respondendo? Não. Não. Eu estou respondendo falso mesmo. se eu pudesse provar para você. Ai, acho que tipo... Você não é verdade. Você ficaria chocada? Sim. Você quer saber a verdade, Lu? Não. Não. Não quero não, gente. Muito obrigada. Olhe pelas suas janelas. Mas eu falei que eu não queria saber, gente. Ou seja, até agora o final é exatamente o mesmo. Exatamente igual, gente. Eu estou achando que esse jogo é tudo igual, viu? Ele só é basicamente o jogo que sabe tudo da nossa vida e tudo sobre nós. É, mami. É igual o final. Bom, gente... Vamos ver se você vai ser expulsa. Calma, Lulu. Não. É igual, ó, Lá. É, está tentando mostrar para você o que você realmente é e agora finalmente fez isso. Gente... Você é um computador, Luca. Eu posso finalmente te libertar. Libertou? Saiu? Vamos ver se ele vai me libertar. Fugiu? Gente, esse jogo, basicamente, é um jogo que sabe tudo sobre você. Brincadeira, gente. Sabe por que ele não sabe tudo sobre a gente? Porque as informações que eles falaram sobre a gente são as informações que o Roblox já sabe sobre a gente. Que a gente mora no Brasil, que meu nome é Lulu. Então, por isso, ele sabe tudo. Mas contem pra gente se vocês já jogaram esse jogo e se vocês ficaram assustados. Porque eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo desse jogo, viu, gente? É, porque é no escuro, né, Luluca? Eu acho que fica meio tenso. Aparece aquele fantasminha sorridente. Ele deu um pouquinho de medo, assim, pra gente. Contem pra gente nos comentários o que você acha sobre esse jogo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.